O pessoal está doendo para o céu, já passou mais de 50 estrelas, um atrás da outra, baixa, não é avião. Aqui no céu de Itapera, agora só que o meu celular não pega. O meu celular não pega. E essa fila aqui não tem fim não, ó. Essa fila aqui não tem fim não, passa três, já vem mais três ali. Mas eles estavam indo para um lugar sozinho. É, está vindo em fila. Está vindo em fila. É, já vai passando ali mais cinco. Porque meu Google não está abrindo, mas está na Bíblia isso aí. Porque as estrelas começam a descolar da terra. Por que a gente ainda está mandando, pai? Esses bichos? Ninguém sabe o que é não, minha filha. É só pegar com Deus, olha lá, está vendo? Ai, estou com medo, pai.